E aí galera, beleza? Aqui é o Odilon Júnior, narrador da Rádio Tupi. Queria desejar pra você um feliz ano novo, que esse ano de 2013 possa ser cheio de realizações. Agradecer também a sua audiência sempre nesse ano que passou e contar com o seu apoio no próximo ano. 2013 será sem dúvida um ano muito melhor do que foi 2012, cheio de realizações, sucesso, paz, saúde pra todo mundo. Feliz ano novo!